não concordei mas nem eu nem sei que é isso aí você tá brincando né eu não ganhei do meu amigo imagina isso me sentindo me sinto humilhado só de ouvir isso eu tô no seu grupo e mesmo assim você tá mandando pedido meu deus mentira nossa e eu pensando que você tava mandando agora meu deus olha a demora tá mandando até agora eu não ganho a dividida a dividida que pede para mim não que perde nosso pingue tá uma delícia eu tentei ai meu toma é sua ele voa ele é o super homem desaquecido pensei que você ia falar eu não jogo não outra coisa menos isso eu futei ele sem querer ele vai fazer um bolaço ele passou de toda a mão histórico nunca mais faço isso então por favor não fica fogando muito para trás e eu ia pular mas a bola tava mais e eu tô no meio eu não tô no meio eu voltei é tem que denunciar umas pragas dessa tomou passei pelo amor bom não foi horrível que ele fez olha passei de um passei de outro olha 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 que meu deus e toma vai que isso cara isso não é humildade não com todas as forças parece até que ele quer me matar passou dele ah pelo amor de deus toma que horror é um gol pior que o outro é um golzinho pior que o outro olha isso eu não eu tô no novato ainda eu não sei fazer a aérea não o que desculpa vai na área ah então eu vou peguei o boost dele tá sem boost agora ele tá com boost meu deus o que que passa na cabeça desse cidadão ah ah ele só quer encostar na bola basicamente ah eu jurava que isso é um gulaço contra ah opa eu não vi ele não cê viu eu não vi ele ah eu tava chegando perto porque eu pensei que a bola ia ó aí que eu pensei que eu nem sabia que você tava indo na bola aí foi ó eu ia chegar é tira aí tira aí tira aí tira aí tá errou ele errou é toma eu eu acabou o bagulho alguém me chutou eu tô voltando ó esses malucos é que não falei só querem chutar bola eles não liga pra mais nada eu tô sem boost obrigado eu continuo sem boost mentira ele erra a partida inteira ai eu não fiz nada ah pode ir esse é o melhor lance deles erra mandei na frente ai pode ir mentira esse maluco tá inspirado sempre que você escuta no gol ele fica inspirado ai 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 sério mesmo eu tô precisando de boost eu tô voltando a menos que eles façam no último minuto ai eu tinha tirado de um mas tava outro e ganhamos boa por favor ó ó e aí e aí não vai e tá e foi foi bacana o cante o deconte nosso nome lindo em filhão o ping do brabo está em 30 e pouco se eu tá 16 e mesmo assim pra mim tá suave tipo eu tô jogando tranquilo tá aparecendo suave o jogo tava rodando suave é agora tá no vermelho agora melhorou o seu que estava no vermelho não o time deles estão com amarelo e com vermelho o ping deles são uma porcaria é bom e hoje é esquisito e eu virava que ele ia defender será mesmo o ferro e foi pulado o chão manta veio comigo errou e não foi mal pode 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 eu vou a cara na moral ele não vai fazer mais e vai só sua e aí você mandou para trás eu tô sem bust peguei é isso foi lindo demais olha isso mandou lá lateral o melhor é a confiança que você tem comigo né não eu não erra eu errei sabia eu não sei lá mas onde é que você mandou essa bola vai gente do céu o que que passa errou meu ele errou mesmo eu não eu não esperava por isso ai você tava comigo voltei um pouco gol boa boa não eu tenho sério caraca que legal eu errei foi mal eu acho que eu tirei seu gol e eu tô sem booster pegou eu tô voltando um de bode bode tá 31 eu vou até escrever aqui horroroso quer dizer humilde tomou tomou só vai credo é o pior que a gente tá tipo que boa ganhando de mais umas pessoas o jogo tá muito suave em 30 de ping sério tomou o cara defendeu ai caraca foi mal foi mal a cara como é que ele dominou isso ele vai me ajudar meu deus do céu que lanche horroroso ai caraca mentira boa 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 ah estamos ganhando de 4 a 2 cara tá de boa meu deus do céu veio os dois na bola acho que eles estão tentando começar a jogar sério ah caraca como é que os malucos chutou para trás isso mandei pro meio organizei pra ele caraca a cara você não vai vir não vai 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 ah o idiota me chutou me chutou é meu deus que meu deus que que é isso e tá sem boost é tipo isso ai bobeu caraca não fala vai lá o cara futa no próprio gol já imaginou é conseguiu toma 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 não peguei 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 não o caraca a mentira tava nossa cavalo eu tô usando cara eu tô sem boost até agora tô pensando narnia sério é é eu falei ai caraca eu deixei pra ele deixou pra mim eu deixei pra né fu desculpa 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 bateu foi cortei toma não fake é tão fake que eu caí no fake caraca bateu errou ganhamos 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 humilde gg 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 seus humilde gg gg seus humilde é isso cara eu ganhei um uma borda de avatar bacana vamos dar pronto agora eles devem apelar né serão mesmo porque a partir dos dois minutos eles começaram a jogar como se fosse esse modo competitivo não é competir trai rato meu deus eu sou o meu ping tá melhorando ping dele está uma bosta ou tava né não ainda quase que eu futo ele explodir é isso me ajuda me ajuda me ajuda não eu explodi o cara pensando que eu tava fazendo algo bom cara o cara tava assim muito bem belo fute dá um fute na sua bunda vai eu nem zoei os cara eu fiquei chamando os cara de humilde eu tenho até horroroso pronto aqui ai cara se eu tivesse deixado pode ir eu tenho um contra-ataque eu tô sem boost eu consigo pegar um eu consigo pegar um eu consigo pegar um não estou pior não é não não é e ele errou o cara tem um idiota atrás de mim valeu cara passei de um oi não olha o lance o cara me ajudou passei de um passeio e foi aí ele chutou me chutou não sei eu poderia escrever belo chute cara mas eu sou humilde é a gente só a gente só é uma família feliz foi em nárnia filhão foi nárnia vou escrever aqui ó foi em é isso oi 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 porcaria e aí quando que lance é esse parece os lanche do meu gol o cara dominou o cara dominou vai ai eu cheguei toma vou escrever aqui boa batida que jogada obrigado é isso não tem esse negócio de ser humilde com quem não é não esse é o seu foot não vou deixar daqui ave maria doido meu deus o cara ta tomando de 4 a 1 não eu quero escrever belo chute mas eu não tenho esse bagulho de belo chute eu escrevi só um obrigado pode ir eu to sem você escreve o que eu escrevo as vezes foi mal foi mal eu tava de olho na bola a bola passa mas você não os caras devem tá tipo catei minha barbe leque boa vai 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 nossa é gol eu to sem boost eu to sem boost o que que tá acontecendo cara o cara o lixo poderia ter me boa não eu quero ver você o que que você tá fazendo ah ficou tilt fica tilt não é é cara como é que eu perdi pra você olha esse lixo cara não essa dupla aqui ninguém segura pelo amor de deus olha isso cara que o goleirão ficou intacto não sabe o que que ia fazer ah hum desistiu ganhamos é isso é isso ô mas é sério lindo a gente tá ganhando lindo opa tenho recompensas eu gosto de resgatar com recompensas se não é igual de subir de nível eu acho mais que dito eu tô nervoso 70 e pouco ô uma caixinha eu tô nervoso 70 e pouco nu ó a roxo agora as coisas roxa ganhou uma azul o que que é isso o que que é isso impulso esse impulso é impulso de foguete raro parece o que eu tenho aqui ó aqui ó garagem eu tenho um monte de impulso olha aqui ó um monte de impulso de foguinho tipo que de explosão deixa eu ver eu quero colocar um novo ah de boa eu tô procurando um negócio aqui competitivo aí nós tomou um pau no competitivo eu tô tentando encontrar um negócio que eu ganhei ah eu vou pegar um de bolinha é isso vou pegar o de bolinha roda eu vou trocar essa roda é horrível nossa eu gosto demais dessa daqui deixa eu ver eu tenho uma cromada é a mais diferente que eu tenho é essa daqui ó pra esse carro o oclinho mil grau o oclinho mil grau é isso bora 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 é até esquisito pensar que a gente se conheceu em um trio aleatório parece que a gente se conhece há uns 3 anos pode ir explodir mesmo encostou na bola tem que ser explodido deu mole é vapo deu suco é uva é assim que fala né cara dominei pro cara eu sou vermelho rosa eu sou laranja eu sou o pokémon foi mal foi mal joguei muito mal eu tô sem boost dominei vai chutar mesmo o cavalo é é sua é sua meu deus do céu sinto muito sem problema que divulgada você acredita que eu era pra eu colocar boa batida mas eu cliquei duas vezes rápido de roda de roda caraca que bacana boa ai mentira ele encostou na bola é seu enganei calma foi tudo calculado esse time deles tá tá perdido né de boa ah me façava nossa eu jurava que você era aquele eu confundi peguei o boost ah mentira a bola não fez ah tá na hora de ir tá agora eu vou jogar sério otário tomou dois chapéus seguido meu deus é sério que tá se elogiando mentira gol 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 de boa de boa de boa esse maluco aí gosta de falar sério mesmo maluco tá enchendo um chat de palavra e é o mesmo maluco cara ele se elogia e depois ele se parabeniza então é tipo parabéns parabéns obrigado obrigado a cara pelo amor de Deus nossa é gol é gol mandou na área eu vou ah o idiota me chutou cara tá gostando do seu babaca errei cadê os maluco ah ah cara na moral como é que isso aí não foi gol não dá eu tô sem nada eu não tô tá eu não gosto eu vou não gosto de ficar ai eu não gosto de ficar test 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 tine Meu Deus do céu, o outro voou. Ah, mentira. Boa. Foi... Porra, cara. Tudo aconteceu. O cara, ele se ama. Sério mesmo, ele tem uma alta. Foi mal, foi mal. Ah, não, mano. Aí não vai. De boa. Em um minuto dá pra nós fazer dois gols. De boa. O que você falou? O botão parou de funcionar no meio do bagulho. Pode ir, pode ir. Bateu? Sabia. Ai! O quê? Às vezes eu te chuto sem querer, cara. O que você tá falando no chat, doido? Parece pra mãe, não, pai? Não, é que a televisão daqui é bugada. É ruim. Vai. Eu vou tentar ver o que tá escrito no chat. Toma no seu... Aham, toma. Sinto... É... Fia da... Que isso, Rafa? Que deselegante. Errou. Tá, vai. Vai. Viu? 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 Ainda bem que acabou, senão a gente ia tomar um contra-atado. Errei, furei. Ah, o maluco também. Errou. Acertou. Irão? Agora, o que aconteceu com esse maluco? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, cara. Os maluco devem estar, tipo, assim. E agora? Quem é? Nossa, o maluco. O cara não mandou um cinto muito, não, né? Não. Vamos. Revanche. Me escreve aí. Ó, eu sou muito bravo mesmo com esses caras aí, gente. Hum? E o melhor é que o passarinho tá... Passarinho. Beleza. Vou adicionar esse maluco aí, só pra... Fazer amizade. Ele não vai nem aceitar com esse que eu comecei a xingar. Não tem problema. Como é que escreve? Eu esqueci. P-A-P-A-P-A-S-A-R-I-N-O. Nossa, eu não vi isso não, né? P-A-P-A-S-A-R-I-N-O. Depois eu adiciono. O maluco é o pior do mundo. O cara fez um gol. O maluco fez um gol e tá tipo... Não, o melhor é que tipo... O outro, o cara fez uns... O cara fez todos os gols. E ele tava na humildade. Tipo, beleza. GG. Aí o outro. Vamos! KKK! Que nem um doido. Não, deve ser uma criança de 7 anos. Tipo... Eu fiz essa menina rebelar no TikTok, meu Deus. Ó, esse modo aqui, pô. Ah. Pode atrapalhar os outros. Uhum. Fone tonto, é isso mesmo? Não sei. Eu lembro do modo dos caça-fantasma. Tem que chutar esses idiotas mesmo. Deu mole é vapo, deu suca é uva. Tá, doido. Uhum. Mandei a bola pra longe. O quê? Os caras ficam aguardando pra quando a bola for entrar. Futei o maluco mesmo, e não me arrependo. Ah. Já vim pro gol. É isso. Vem x1, bola. O cara me chutou esse cavalo. Vai chutar sua mãe. Enfim. Tem que ser amigo de todo mundo. Tem que chutar mesmo. Tá bom, chutei a bola. Dou. Para. Palmas. O cara. O cara. Tomou. Tomou. Pô, cara. O cara é a chanada. Esse maluco é horrível. Eu não vi, não. Deixa eu ver. Só dá pra... Aí é sacanagem. Que porcaria esse maluco fazendo parado. Tomou. Hum. O cara. O cara ainda riu. Ô, seus demente. Pensei que o time todo ia errar. Sem o seu poderzinho, você não é nada não, né? O seu horroroso. E deve que tava clicando o poder do poder. Aí, deve que tava lá, tipo... O botão não tá funcionando. Pô, por que não tá chocando a bola? Ele tá me escrevendo. Escreveu na hora errada, né, filhão? Eu tô me enrolar, filho. Eu me enrolar. Por que tu viu o outro posto passando de ano, galera? Por que? Eu só tinha entendido o que eu ia fazer. Porcaria. Eu mandei pro lado do Nalika. O cara me acompanhando. Chutei o maluco e não me arrependo. Chuta a bola. Isso. É um pior que o outro. Não é possível. Meu Deus, que lance horrível. Chutei a bola. Aí, os caras chutou também. Mentira. Mentira. Que gol lindo. Que gol lindo. E é mesmo. Demais. Olha isso. Só esse maluco fez gol no time deles todo. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Oh, my. Oh, oh, my. Eu lá ia meter aquele aéreo brabo? Ele só faz pouco poderzinho. É porque ele é ruim. E aí? Quem vai? Boa. Agora eu vou. Uhum. Boa. Ai, caraca. O cara não explodiu como, maluco? O cara ainda bateu na bola. Toma. Golaço. Pô, se isso não for gol, eu paro de volta. Ah, o cara vai à merda. A bola deles vai com toda a força do mundo e ir lá, né? É. Pode ir. Gerson, o ganso. Eu nunca te critiquei. Sério mesmo. Nossa, o cara ainda me chutou. Por que que o maluco mandou no chá? Tá furando? Foi mal. Ganhamos? Quem é que falou, ganhamos? Esses malucos são tudo ruim. A única coisa que eles sabem é que fal... O cara me chutou. Não, os caras são tudo ruim. Eles só sabem o poder. Tipo, você olha esses 20 segundos que a gente fica sem poder, esse maluco não joga nada. O cara fez um golaço contra, olha o nível. Vocês não vão, não? Aí. Bobeu. Bobeu. Só ele que fez gol, né? Só... Ele fez 4 gols. Dos 4 gols, ele fez 4 gols. Ok, ok. Boa tarde. Tomam. Tomam. Foi mal, cara. Eu não aguentei. Fia da fruta. GG. Vivi. Cara, na moral, tem... Tem um... Tem tempo. Tem tempo. Vai. Vai. Ah, cara. O maluco só chuta esse animal. Não precisava disso, cara. Que isso. Que desejo. Não precisava. Eles jogaram bem? Não. Mas também não precisava. É, realmente. Muito ruim mesmo. É um dos gols mais feios que eu vi na minha vida. É, cara. Foi mal aí. Último lance. Eu não sei o que que deu em mim. Eu não sei o que eu já tô... E aí E a filha está encalhada, o que você vai com ela? Claro que não, eu acho que eu sou Power Ranger para encarar outro! Power Ranger Agora é a hora? Uhum Não sei Gol Ah No caso é sexta né É sexta Sexta-feira leque Hã? Mano, eu sinto que essa bola é bem leve mesmo Uhum, parece mesmo Fuxa Eu não deixei Foi mal Eu sou mais fominha que formiga Errou E aí, pode ir, você vai Ah tá O que você tá fazendo? Não Sei lá Eu acho que eu tô esperando Tá, tô parado Tô vendo Agora é só a hora de brilhar Tá bom, mano Eu tô fazendo uma drag Eu tô ganhando a mão O cara é ruim demais, velho Bolsonaro Bolsonaro na veia Chutei ele Chutei ele Meti aquela enterrada O cara me chutou Foi mal, foi mal Tô saindo Errou Acertou Acertou Esse barulho que você tá batendo é outra coisa Eu tô batendo na minha força Uhum Gol Mentira Pode ir Nossa senhora Boa Foi reta ali Fala 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 Não, é nós contra um Olha o nível Tô Fala 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 Vai Vai É isso Hum Tem respeitar o Rodrigo Entrou outro cara no lugar Meu Deus Que cena é essa Meu Deus Que cena é essa Se liga na enterrada do pai Ai se Vai O cara me chutou Esse maluco é mais cavalo que égua A doida Nossa Errou Tem um idiota que só sabe me chutar Opa Foi a Opa Cara Se isso for o gol Porque eu não tava vendo a bola Eu futei nele Eu futei nele Mentira cara Na moral esse maluco é mais cagado que tudo Porcaria Porcaria Pô Nós é horrível nisso né A gente tem que fazer um gol logo Explodir mesmo Taca ele para o Marco Velho Olha o cara que você queria Ele vai ficar para o lado Boa Mentira cara A Ah Eu fico parado Gol Ah Mentira cara Não 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 Pior que é mesmo cara, nossa, aí eu vi Essa bola parece a de vôlei, você encostou já voa Já voa, é voa Drop shot, ué, drop shot É isso Peppa Pig Uou Aí ó, quer ficar rico? O caso é com o velho rico A laca de merda A laca, né? Você sabe como é que manda ver espalhado? Eu não sei Eu sei, ó O que é isso? Tá difícil encontrar uma partida Eu sei Eu sei já caiu eu sou permitido ai cara você deixou é só andar na lateral foi um monte o cara cavalo doido nossa ta feito não deixei não como não deixe não deixe não deixe não deixe cara na moral é que não morre não nossa jogo demais sei nem que eu tenho que fazer mas eu jogo muito não dá não errou todo mundo isso é tudo ruim eu to zoando agora não deixe não deixe a cama não eu ia mandar pra trás oh não acho que drop shot é isso foi nó verona ah 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 a cara dois seguidos não dá não porcaria a porcaria da bola não explode não explode doido o cara tá me chutando esse cavalo o cara tá me chutando esse cavalo pô é mal cara tem que faltar esses idiotas também explode na hora que eles mandam o não 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 deixa eu cair cadê a bola ah 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 como assim velho a bola não explode a bola não explode E a bola vai explodir agora ó vai vendo aí viu essa porcaria só explode agora Tô tentando pô mas não dá não o cara namorado é que não explode não explode a mentira cara na moral olha isso na moral bola vai logo essa porcaria o idiota só me chuta a cara cai 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 boa eu nem encostei na bola só para ela cair o que é o importante eu vi pô mentira que eu caí em cima de uma boa para deixar para lá aí vocês não deixe mandei tô tentando acompanhar a bola caraca vai 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 boa vai cara vai cara vai cara o que é a mentira é é demais e e e aí e aí o maluco me explode porque ficou com raivinha e a cara na moral não chuta para cá não e aí e aí e tomamos cara eu tô indo para um lado e para o outro e e e deixa 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 o cara e aí e aí e aí e e amor de deus a bola nunca explode quando é pra nós pra eles explodem só deles encostar caraca Ok. Foi. Foi. Eu vou colocar esse cromado aí também. Meu pau Brasil. É muito quinta série. Ah, de novo esse modo. Eu sou habilidoso com esse modo. Eu sei mexer com as mãos. Todo mundo errou. Na moral, eu juro que eu tinha visto o nosso time encostando na bola. Ah, cara. Eles ativaram o modo do irmão mais velho. Explode porcaria. Não. Ah, essa... Nossa, dá vontade de falar pra alguém tomar naquele lugar? Deixa, deixa, deixa. Tá, mãe. Eu só deixei ela aqui. O quê? Jotei. Deixei. Então deixa, não deixa. Feche. Ah, deixa. Fiei em você. O cara foi mal. Deixa, deixa. Vai, vai. A porcaria não explode, cara. Por isso que eu fiquei dignado. Ave Maria, doido. É capaz de nós perder só o rodado ainda. Explode, explode. Ah, caraca. Vai, vai, vai. Porcaria. Explode, explode. Caraca, o bagulho não vai. Caiu. Mentira. Pô, garoto. É disso. O nome daquela pessoa ali é jogador? Bati. O quê? Como é que encosto nele? Tem um deles no nosso campo. Um bom. Graio. Ué Não dá Consegui Ai meu Deus Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Pô Vai caraca Tô voltando Não tem como, velho, esse cara abre um rambo no nosso campo Ah, caso nosso time também Eu faço pra eles, parabéns Mano, porque todo mundo vai dar certo Vai, vai Boa Sai, sai Vai, vai Boa Ah não, é VUDG Nossa senhora Eu fiquei tentando Andar pra longe da bola Só pra bola não encostar em mim e não entrar Olha esse P Toma Tá Acompanhe a Avergão Boa Uma roca tá travando Pressiona o chão Um bobeu O outro foi... Nossa gente, que lance é isso Bati Vai, manda pro deles Vai, manda pro deles Boa O outro que tô Você tenta finalizar, velho Tem Você não Ah, cara Namora Como é que eu mandei pro meu Sério? Coitado Coitado, cara Boa Nem roubou meu gol E ainda nem fez Ela ia, cara Tava literalmente em cima do bagulho Tava doido Tava Não sou Agora não tá Aí Ainda deu uma encostadinha na bola Com A roda esquerda Entendi, foi a nada Boa Demais Enquanto vocês estão aí dando a raça Eu tô aqui andando de boa Boa Eu carreguei o time Então vá Olha aí, ó Ó, ordem Ordem decrescente Com mil pontos Eu tenho certeza Que o índio que trocou nosso pau-brasil por espelho Era a Leone Eu tenho certeza Eu tenho certeza Boa 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 E aí E aí E aí Aí ó, agora tamo combinando. Tombalo 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 Tom A CIDADE NO BRASIL 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 Foi mal, cara. A vida é cheia dessas. Hum, não. Não, tira. Não, tira. Eu me redimim. Ah, cara, na moral. Esses malucos tão cheios de... Cai! Bola infeliz! Desnutrida! Sem família! Ah, cara, na moral. Como é que a gente vai perder de 2x0 pra isso, cara? Meu Deus! Ah, não. Cara, cai. Cai, cai. Por favor. Meu Deus! Não é possível. Não é possível. Caraca, não dá, cara. Não, se a bola cair no campo deles, é ponto. Literalmente. Caraca, cara. Cai logo. Cai, 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 cai. Ah, cara, na moral. Foi! Foi! Eu vou escrever aqui no chat. Eu não vou resistir, não. Nossa, velho. Eu tive que escrever isso, cara. Será o mesmo? Eu tive. Mas viram que você explodou o maluco no ar? Não. 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 Me recuso. Nossa senhora! Não, me desculpa, mas essa daqui eu vou ter que mandar. Eu não resisti, cara. Nossa, eu de novo fui o primeiro? Boa. E eu, como sempre, fui o primeiro em ordem decrescente. Vou assim em ordem decrescente. É o que, rapaz? É o que? Vou assim que fui o primeiro em ordem decrescente. Decrescente. Eu vou pegar um... Um... E aí? O que aí? O cara tá com ping horrível. Ele entrou no grupo? Entrou. Tá, vapo. Eu lembro que ontem eu acordei pensando um pouco que eu sou bonito. Depois com minha avó e seu amigo. Tunt, 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 tunt. Tunt, tunt, tunt. Hoje eu sou o Batman, amanhã eu sou também. Se você quiser ver, pode vir também. Eu sou bem bonito e por isso eu te digo. Vem com seu treinador, porque eu sou lindo. Oh yeah, baby. Freaking dude. Eu vou com o mesmo carro que vocês. Ué, por que o carro de vocês é mais branco que o meu? Meu Deus, eu acho, mano, que eu vou... Oh yeah, baby. Teste, eu vou sair, tá? Beleza. Vai jogando aí com ele. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Mandei vá um cinto muito sem querer. Vamos lá. Vamos lá. Tá tenso. Vamos lá. 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 Caraca! Ei! Vamos lá. Vamos lá. Caraca, esse maluco aqui ele joga? Eu tô concentrado, mas eu nem preciso, né? Mas mesmo assim... Caraca, esse maluco aqui? É isso. Caraca, esse maluco aqui. 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 Ai Bora lá Então Pode ir Ai meu Deus O ping ta horrível Bom laço Bom laço Bom laço Bom laço O ping ta ruim Bom laço 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 Bom laço